A polícia civil aqui do município de Epitassolândia agiu rápido e conseguiu prender uma pessoa acusada de matar Luan Silva Santos, de 30 anos de idade. Esse homicídio aconteceu há uma semana no bairro José Assem, no município de Epitassolândia. Luan foi executado com cinco tiros. Duas pessoas ainda continuam foragidas. A polícia prendeu esse, que é um dos principais acusados deste homicídio. Com ele, a polícia encontrou uma arma de fogo, um revólver calibre 38 municiado. Já está em poder da polícia civil do município de Epitassolândia. De acordo com o delegado José Luiz Tonini, é questão de tempo para prender os outros acusados deste homicídio que aconteceu no bairro José Assem, no município de Epitassolândia. De Epitassolândia ao Miandrade para o Acre Urgente.